Fala galera! Olha só, fico muito feliz de você estar aqui nesse vídeo, tá? Você sabe por quê? Porque assim, ó, vamos estudar agora sobre o músculo flexor profundo dos dedos. Então assim, esse músculo não é um músculo que você geralmente faz uma busca de forma orgânica nele, porque você tá... Então assim, ou você tá aí talvez maratonando meus vídeos, tá gostando do conteúdo e aí tá vendo mais e mais e mais, ou simplesmente esse YouTube entregou pra você esse vídeo e você clicou, ou então você tá na fase de desespero da prova e tá querendo aprender um pouquinho sobre o músculo flexor corto dos dedos, mas enfim, tô muito feliz. Eu sou o José Góes, sou fisioterapeuta, sou professor de anatomia, autor do ato clínico aqui, de anatomia musculosquelética, e eu fico muito feliz em você ter chegado nessa videoaula pra aprender sobre o músculo flexor corto dos dedos. Olha só, vamos cair aqui logo pro slide, deixar de choromelas e vem pra cá. Bom gente, por que que esse músculo foi nomenclaturado assim? Então, a gente pode nomenclaturar o músculo, dá uma olhada aqui no meu canal que tem eu ensinando isso pra você, tá? Ele pode ser nomenclaturado pela sua forma, como por exemplo, o músculo deltóide, ele pode ser nomenclaturado por conta da sua quantidade de ventres, músculo bíceps, braquial, ele pode ser nomenclaturado pela sua função, o músculo pronador quadrado, que é a função em forma, e o músculo flexor profundo dos dedos, ele foi, aliás, o músculo flexor corto dos dedos, ele foi nomenclaturado através de quê? Olha só, muito fácil, ó, através da sua ação, que ação, aqui, ação, 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 ação ou função, que é de flexão nos dedos e também pela sua forma, tá certo? Forma. Então, esse músculo flexor curto dos dedos, ele foi nomenclaturado através da sua ação e sua forma. Bom, vamos cair pra cá, que você vê aqui algumas particularidades desse músculo. Esse músculo, ele tem origem no tubérculo medial da tuberosidade do calcânio, nessa região bem aqui e tal, e ele vai pra falange intermédio do segundo ao quarto metacarpon, tá certo? Aliás, as falanges intermédios dos dedos. Aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá certo? Bom, gente, esse músculo, ele tem uma inervação através do nervo plantar medial, ele é vascularizado pelas artérias plantares, medial e lateral, artérias metatassais, plantares, artérias digitais, plantares e artérias do arco plantar. Uma porrada de artéria pra vascularizar um músculozinho, né? E esse músculo é um músculo que, claro, a flexão dos dedos é o seu movimento principal, tá? Gente, olha, é muito importante você entender que esse músculo, quando ele estiver muito ativado, tá certo? Ele pode inflamar bem aqui, ó. E aqui, quando ele inflama, aqui ele vai inflamar, essa inflamação, e quando essa inflamação, porque esse pé, ele é muito carvo, por exemplo, porque esse pé talvez seja um pé muito carvo, ou então porque faz um trabalho de muita sobrecarga na articulação, ou sei lá qual motivo e tal. É comum inflamar nessa região aqui. Quando inflama nessa região, que por algum motivo essa inflamação não é muito bem cuidada, essa inflamação, ela se transforma em crônica. E depois que ela estiver crônica, e se ela continuar sem ser cuidada da forma correta, ela vira aqui, ó, um esporão de calcânio. Show? Muito bem. Então, o que é o esporão de calcânio? O esporão de calcânio, um dos motivos nessa região inferior, é uma inflamação crônica desse tendão do músculo flexor curto dos dedos. Músculo muito forte, tá, gente? Bom, você tem várias formas de ajustar isso aí. Lembrando que acontece principalmente em pacientes que têm pé cava. Então, você pode alongar, você pode soltar a face, você pode fazer um trabalho de osteopatia para soltar um pouco esses ossos. E principalmente, você pode utilizar algumas palmilhas que vão ajustar essa pisada, tá? Bom, tem uma série de outras opções em que a gente pode estar falando aqui para vocês. Mas esse músculo for músculo flexor curto dos dedos. Eu espero que você tenha gostado. Todo esse conteúdo está no nosso ato clínico de anatomia. Se você quer ele, ó, está aqui o link na descrição. E eu espero que você maratone os outros vídeos para eu fazer conexões clínicas como essa que eu estou mostrando para você. E você fundamentar um pouco melhor no seu consultório para que tenha um melhor diagnóstico e um melhor tratamento no seu paciente. Tá show? Ó, sem mais, vou ficando por aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.